Música Guia 6, que é levantamento automático. Pessoal, antes de passarmos para a próxima etapa, é essencial que o cliente tenha executado primeiro as configurações GPS base, GPS móvel, e assim sendo, passar para essa parte de levantamento automático. Essa parte de levantamento automático vai auxiliar bastante as pessoas que querem fazer levantamento mais rápido e com maior produtividade, porque ao longo que você configurar o GPS, você pode configurar por distância, você pode configurar por tempo, e assim sendo, o próprio GPS vai salvando automaticamente as coordenadas do ponto. Ou seja, você quer criar um caminhamento, você quer salvar a cada 10 metros um ponto, então automaticamente a coletora vai salvar a cada 10 metros um ponto. Bom pessoal, então como vocês podem ver, eu estou na aba de equipamentos, que é essa aba onde tem o ícone azul, onde tem uma engrenagem, um receptor e uma coletora. E se eu for na opção 7, monitor de satélite, vocês percebem que o meu status aí é fixo, ou seja, qualquer coisa que eu queira fazer nesse momento com o receptor, seja locação, levantamento, levantamento automático, offset, entre outras coisas, eu já consigo porque o meu receptor já está configurado, certo? Então pessoal, vamos fazer o seguinte, então já que a gente vai iniciar esse levantamento, nós vamos para a tela de, para o ícone de trabalho, que é onde tem essa estaca com dois biquetes, e vamos para a opção 6, levantamento automático. E aí como vocês podem ver, nessa tela de levantamento automático, tem por distância, x e y e z, ou seja, a cada 10 metros, em x ele vai coletar um ponto, e quando ele verificar que também tem um desnível de 10 metros, ele também vai coletar um ponto, certo? E logo abaixo, eu tenho aqui o tempo, ou seja, eu posso botar esse tempo em segundos, por exemplo, se eu colocar 10 aqui, como está nesse momento, a cada 10 segundos que eu estiver andando com o meu bastão, ele vai salvar um ponto, certo? Nesse caso, eu vou deixar com 1, ou seja, a minha área de treinamento aqui é pequena, então eu vou deixar com 1 metro, e aqui eu vou deixar também com 1 metro, certo? O meu ponto inicial vai ser o ponto 5, e a descrição vai ser TN. Bom pessoal, então, depois de configurar esses parâmetros, eu clico no verde, e aí vocês reparem que ele já está na tela, já gravando um ponto, certo? Ele grava o ponto inicial, e ao longo que eu for andando, vocês reparem que ele vai salvando, ó. Então vocês reparem aí, ó, que eu já salvei alguns pontos, estou andando aqui, a cada 1 metro, mais ou menos, ele está salvando o ponto. Bom pessoal, então, vocês veem aí que é bem simples, bem rápido, de estar fazendo esse levantamento automático, não tem mistério, certo? Caso vocês queiram editar esses pontos, vocês podem sair dessa tela de levantamento automático, e depois, para isso, vamos clicar aqui, ó, no parar, certo? E no vermelho, para sair dessa tela, certo? Feito isso, vou lá para a aba pasta, para a opção 3, config pontos, certo? E aqui eu consigo estar editando esses pontos, adicionando mais pontos, ou apagando. Nesse caso, eu vou apagar, por exemplo, esse ponto 24 aqui, então, põe apagar, apagar, sim. Aí vamos supor que eu queira editar agora esse ponto 23, ele não era um TN, ele era um Mayfee, MF. Clico nele, e no verde, aí vocês reparem que ele já está aqui com a opção MF, certo, pessoal? Então, pessoal, essa é a parte de levantamento automático, vocês veem aí que não tem mistério, certo? Qualquer dúvida, por gentileza, consulte nossos consultores, certo? Beleza, gente, então, até mais!